E aí galera, tudo muito alto? Eu sou o DB, último dia de aula desse ano vamos ter duas semanas de break, muito vento aqui, mas eu vou ficar vindo para a escola pelo menos duas vezes por semana para a gente ficar treinando inglês, não ficar parado essas duas semanas, né galera? Último dia de aula, então eu vou lá, começo a gravar hoje, sexta, grava amanhã, sábado, grava domingo e você está assistindo esse vídeo na segunda-feira, o resumão do final de semana, espero que vocês curtam, então vai metendo um likezinho aí, se puder compartilha aí nas suas redes sociais para fortalecer um pouco o canal do DB, valeu galera! Nesse break a escola vai fazer alguns eventos, para esquiar, você paga 114, aí tem uma excursão para Washington e Filadélfia, três dias e duas noites, e tem outra aqui também, New York City, quatro dias, três noites, 379, três dias, duas noites, 299. Vamos correr para a aula agora, última aula do meu professor aqui, ele vai mudar, vai ser professor universitário e vai deixar de ensinar a gente. Despedida de um professor que vai ensinar agora numa faculdade, é um professor novo, mas ensina aqui há 4 anos. Ele é o melhor professor que tem aqui Os outros são excelentes Mas ele é Sabe o melhor do melhor do mundo? São duas e quarenta da tarde Letícia já foi embora Eu fiquei aqui Fiquei sem meu casaco grosso Só com esse Eu fui fazer um texto Me tragaram Uma folha com cem questões Subjetivas e um texto Para fazer depois Simplesmente eu estou agarrado Com esse teste Desde as duas e doze e dez Foram duas horas De trinta do teste Eu estou morrendo de dor de cabeça Com frio Com fome E vou voltar para casa de ônibus Já vi um negócio desse Então vamos lá Aí enfim Treinei meu inglês Está válido Colocar fome de ouvido Mochila nas costas Pegar o trem Go home Olha como o Raji é besta Presta atenção Vai cá Eu me escondi desse cachorro Duzentas vezes ele me achou Só porque eu botei para gravar Sei não Hoje é dia de live stream Vou já começar a ajeitar as coisas Sete horas Começa a live Então que ocorra tudo bem Não é galera Lara e as amiguinhas dela Teve que ir no supermercado Fazer mais compras Tomate Hambúrguer Sete horas Começa a live Vou deixar tudo pronto Que vou já montar Respondendo Os comentários Fazendo hambúrguer Tem que ajeitar a live Deixar tudo pronto Para que eu não perca tempo Na hora da live Cinco para as sete da noite Horário de Boston Cinco para as dez Horário de Brasília Dez horas da noite Vinte e duas horas no Brasil Vamos já começar a live stream O periscope já está aberto Está aqui meu tripé Vamos já começar com as gambiarras Que a gente vai começar Mais uma live de sexta-feira Nós vamos falar Sobre visto Então se você não viu A live Ao vivo É o último link É o último vídeo Antes desse Dá uma conferida Na live aí Que você vai Tenho certeza Que você vai tirar Todas as suas dúvidas Youtube Periscope Gambiarra Estamos prontos Para começar mais uma live Acabamos mais uma live A galera ainda está no chat Obrigado gente Pela presença Obrigado A doutora Marta A doutora Marta De show Quem tem dúvida De sobre visto De turismo E visto de estudante Tem um link aqui embaixo Preenche Que ela tira todas as suas dúvidas Vai ajudar É uma pessoa mais apta Do que eu Ok Então Primeiro link Da descrição Aqui no vídeo Fica à vontade Bom dia Sábado pela manhã Ventando muito Lembra do que eu falo Três graus Fazendo agora No momento E Três dias chovendo Três graus Três dias sem sair de casa Estou liberando o rádio Um pouquinho agora E outra Agradeço a todo mundo Que esteve na live Deixa eu fechar a porta Aqui de casa Assim fica tudo gelado O vento abriu Três graus Eu estou com Só com esse calo lá Que eu gosto de dormir com ele Gosto de ficar em casa Galera que foi na live ontem Valeu, valeu Live muito proveitosa Daqui a pouco eu vou entrar Para liberar a live Conseguimos um pico de audiência Muito Com as pessoas Db Só está falando De visto em live Galera Eu estou falando Do que o pessoal Está pedindo Para que eu Venha e comente Então eu trago A doutora Marta Que é muito melhor Mas toda sexta-feira Porque são pessoas diferentes Pessoas que estão Tentando visto Mas sempre eu estou Trazendo um canal Eu trouxe o pessoal No link da live Tem os três youtubers Que passaram na live Ontem Está aqui também Tem que ter informação Porque meus vlogs Estão sendo Registro da minha vida Então A live está sendo Bem interessante Para fazer Para você Tirar as dúvidas Então Enquanto eu puder Trazer a doutora Marta Outra coisa Ela deixou um link Que é o primeiro link Na descrição Desse vídeo aqui Se tem dúvida Você não precisa Estar me perguntando Clica no link Vai abrir Preenche E tira a sua dúvida Direto com ela Olha o que ela fez Está entendendo? Ela tirou Eu disse Doutora Marta Eu não Tem coisas Que eu não consigo Responder a vocês E para eu não Estar falando besteira É melhor assim Então tem um link Então tem um link aqui Clica lá Vai abrir Preenche Você vai tirar Sua dúvida E quem vai responder É ela A galera Que estava na live Ontem Falou Que mandou E-mail para ela No domingo mesmo Ela respondeu Então fica à vontade Se tem alguma dúvida A respeito de visto De estudante E de turismo Ela deixou claro Que ela tira Todas as dúvidas A respeito de visto De turista E de estudante Muita gente diz DB nunca vi Seu carro na frente Da sua casa Hoje ele está aqui Está tendo missa Aqui é uma igreja Do lado Isso aqui é uma igreja Uma igreja batista Então fica lotado Aqui de carro Um dia frio Olha só As árvores Essa aqui resistiu Só que as outras Essa aqui ainda vai cair Mais resistente As folhas dela Mas as outras Já não tem mais Está muito frio Hoje galera Muito frio mesmo No sábado Praticamente eu passar Em casa Lara tem umas amigas Aqui Almoçaram com a gente Fiz uma live No periscopo Comecei a editar Já o vlog Para segunda-feira E hoje à noite Nós vamos lá Na casa da Katie Amigo secreto Vou tentar gravar Um pouquinho Do amigo secreto Para vocês Ver como é que vai rolar Como é que vai ser Então fica seguindo Que ainda tem o restinho Do dia de hoje Sei que não está muito Movimentado Esse final de semana Por causa do frio E tem amanhã Domingo Quem sabe Não sei o que vai acontecer Vou registrar E vocês estão acompanhando Na segunda-feira Minha mão está gelada Para Olha a bagunça da sala Não me toca Assistindo filme Toda coberta Olha quantos graus Galera Estamos indo agora Para a casa da Katie Vai ter um amigo secreto Estou esperando a turma Saí dentro de casa O carro já está carregado Só falta mesmo a Letícia Sai e a gente vai para lá Vou tentar fazer um pouco De imagem Não sei como é que vai ser Vou tentar passar um pouco Para vocês É um amigo secreto Nossa confraternização De Natal Agradeço muito Essa galera Eles assistem meus vídeos Por ter aceitado A minha família No grupo deles Porque eu sou O recém-chegado E através daquele Que assistia meus vídeos Fez amizade comigo Me apresentou Outras pessoas de bem Americanos Brasileiros Agradeço de coração Vocês terem Abraçado a mim E a toda a minha família Um abraço Galera Do Brasil Fui buscar o carro No estacionamento Porque não pode deixar Na frente da casa De que ele Tem que botar No estacionamento Visitante E eu esqueci Galera Simplesmente Eu esqueci A câmera Dentro do carro São duas horas Da manhã Está fazendo Menos um grau E domingo já E eu vou continuar Gravando para vocês Vou dormir Quando acordar Eu volto Com mais filmagem Eita Só lindo Domingo pela manhã Chegou em casa Uns três Três horas da manhã Não gravei muito Lá dentro Não gravei Esqueci a câmera Dentro do carro Falei para vocês Por que? Porque na casa De Júnior Não pode Colocar em frente A casa dele Assim é rebocado Em outro vídeo Há alguns meses Atrás Eu mostrei até Um carro Da prima Da queira A gente lá Com fraternização Não era Com fraternização Natal Uma festa E de repente O aniversário Do Júnior Todo mundo lá E eles inventaram De jogar Aqueles Imagem em ação Jogo de adivinha E quando a gente viu O carro dela Foi rebocado Ela ainda pagou Noventa dólares Para tirar o carro De cima do reboco Porque se fosse Rebocado até O local O pátio Ela ia pagar Noventa dólares Mais cento e vinte Ela conseguiu conversar O cara Deu a nota Para ela Passou tudo direitinho Noventa dólares Então toda vida Que a gente chega lá Agora Júnior vai até O estacionamento Do condomínio Porque o dele É o último bloco E é muito longe Para ir a pé E naquele frio Então ele fez ontem Praticamente Trabalhou de Valet Aqueles caras Que pegam Que levam o carro Pegou a gente Deixou a gente lá E eu deixei a câmera Dentro do carro Ele até perguntou Quer ir buscar Eu disse Não, não Vamos ficar aqui Eu fiz umas imagens Com Com um iPhone Mas Não muitas E hoje é domingo Vamos ver o que vai rolar No dia de hoje Meu amiguinho Está aqui Sujando a calçada Eu já pedi Para ele não fazer isso E ele continua Fazendo É isso mesmo galera Vamos ver aí O que a gente vai fazer hoje Continuando É Assistindo Acabei de falar Com um cara É Estava com Bati um papo legal Com ele Ele vai saber Eu não vou falar O nome dele Ele teve um visto Negado Ele e toda a família E tinha Toda a característica De Ter um perfil Bom O cara tem Trabalho fixo Declarar imposto de renda N coisas Não era solteiro Era ele A mulher Família Vinha realmente A turismo Aqui dos Estados Unidos Mas infelizmente foi negado E eu fiz uma pergunta A ele Que eu estou fazendo A todo mundo Quando diz que o visto Foi negado E parece que é um Unânime Quando eu digo assim Quem preencheu Seu 10 160 Aí a pessoa faz Eu Então galera Na descrição desse vídeo Tem um linkzinho Lá da doutora Marta Estou insistindo nisso Para que vocês Não caiam mais Nessa de ter visto Negado Não é garantia De 100% Claro que não é garantia Nada tem garantia De 100% Mas você vai ser Muito bem orientado Tem um link aqui Preenche E tira a dúvida Que você quiser A respeito Hoje tem vaga Aqui na frente Mas o meu carro Está ali E eu não vou mover O carro Não precisa Bora Rádio Ia morrendo Bora Bora Esperando que eu abra a porta Chegamos no Boston Common Num frio danado E Alalá Resolveu patinar Nessa tarde de domingo Então vamos ver O que vai rolar aqui Com Alalá Se ela vai se dar bem No patins O que eu mostrei vocês Aqui é o gelo Que eles raspam Ali da pista E depois Traz para cá E aí Alalá Está emocionada Patinar a primeira vez no gelo? Não Já patinei no gelo No Brasil No Natal Shopping Acabamos de entrar no parque Gastamos 36 dólares 6 de cada entrada Delas duas Que elas vão patinar Eu não vou E 12 de patins Deu 36 dólares Só que elas podem patinar O tempo Que elas quiserem Até a novembro da noite A galera deixa os sapatos aqui Vem aí Deixa aqui e vai embora para lá E vai entrar agora na pista A doutora A doutora e a Lala Vamos ver como é que elas vão se sair Adeus 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 Tá lá vista, baby A Lala já soltou a mão da mãe Foi na frente E Letícia Está se arrastando ali Definitivamente Isso aqui está aparecendo Um centro de fisioterapia O pessoal andando E segurando na barra Como se estivesse Reaprendendo A andar Debebou que você não foi Porque eu prefiro mais esporte de pranchas Vou esperar para testar O snowboard Mas a Letícia e a Lala Estão aí dentro E aí, quanto tempo sem patinar? 20 anos 20 anos sem patinar Levou alguma queda? Claro Machucou? Mano, meti o joelho no chão Me lascou E escutei todos os ossos do meu corpo estralaram Com impacto no chão Parece com aquela sala de fisioterapia, né? Todo mundo segurando aqui Reaprendendo a andar E o pé está gelado É muito divertido É divertido, né? Está muito frio, galera Muito frio O pé está congelado já Não estou sentindo mais meus dedinhos É, meu pé está todo mal aqui Você não está passando, né? Aí, com esse sapato, ele... Ele é duro Ele não tem acolchoado Ele é duro E ela veio desprevenida Mas é isso aí Está valendo Não, duas meias E está frio Está frio, né? E logo É perto do próximo do gelo também É, o pé bem pertinho do gelo aí É, galera É isso aí E aí? E aí? Foi maravilhoso Mas por hoje é só Já encerrei meu trem Show de bola Saldo de uma queda Saldo de uma queda E é isso aí, galera É com essas imagens Que eu vou me despedindo De mais um resumo De final de semana Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Deixa o likezinho Para poder divulgar esse vídeo Cada vez mais Segue no Instagram No Twitter No Facebook Tudo BarraDB Movie Maker No Snapchat No Periscope Que deu algum problema Que meu celular Não quer ligar Que eu estava Tentando usar o Periscope Lá é o endereço do Twitter Twitter.com BarraDB Movie Maker Valeu? Acho que eu vou ter que colocar A carga aqui Colocar o carregador Para ele reiniciar Até amanhã Se Deus quiser Não esquece de compartilhar E deixar seu comentário Fui! Tchau